Sempre que você me pede, eu estou aqui. Olha, hoje eu quero falar sobre o... O óleo do cravo, que existe até o óleo pronto já do cravo. Isso aqui é um olhinho de cravo, ó, tá? Esse óleo de cravo, ele é excelente para estria, celulite... Mas eu vou ensinar uma receita para vocês para micose de unha, tá? Você vai pegar aqui, ó, uma colher de sopa bem cheia, ó, de cravo. Vou pegar aqui, ó, pôr mais um pouquinho, tá? E eu vou colocar aqui, ó... Só que você vai colocar num vidro com tampa aí na sua casa, tá? Eu vou colocar um copo de vinagre de maçã, ó. Vou deixar aqui, ó... Que vai dar mais ou menos quase isso aqui cheio, ó. Vou dar um copo. Um copo americano, tá, gente, ó. Já praticamente deu, ó. Deu, tá? Aí na sua casa você pode medir, tá? Aí você vai tampar isso aqui. Espera uma semana. Depois você vai passar essa solução na micose. Pode usar também para frieiras, tá? Quem tiver com frieiras também pode usar. E é excelente também para picada de insetos, tá? Essa foi a nossa dica do cravo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Tchau, 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 tchau